Além dos limites humanos Hipóxia Em altitudes superiores a 8 mil metros, o ar é tão rarefeito que forma bolhas inacessíveis em volta dos cumes mais altos da Terra. Os campos de rochas e neve nos limites da estratosfera são protegidos da intrusão humana por uma barreira invisível. A barreira é conhecida como hipóxia. Hipóxia significa falta de oxigênio e ela age como um veneno traiçoeiro que sufoca não só os pulmões e músculos, mas também o cérebro. Trabalhando com 20 anos de diferença, dois cientistas pioneiros, Nicholas Jégar e Emmanuel Cochy, decidiram investigar melhor este fenômeno. Quando cheguei ao pico sul do Everest, eu dava um passo e passava um minuto ou dois tentando tomar fôlego. Como não conseguia o fôlego, decidi seguir em frente, já que a meta era chegar ao cume de qualquer forma. Mas eu jamais consegui recuperar o fôlego. Lá em cima, parece que você está respirando com um saco plástico na cabeça. A sensação é de que há pouco oxigênio e que você deve prender o fôlego o máximo possível, que o tempo é limitado. A sensação é assustadora. Em 1990, o doutor Emmanuel Cochy abdicou de sua tentativa de chegar ao cume do Everest para salvar sua vida. Desde então, tem investigado o campo das altitudes elevadas com uma abordagem médica. Durante suas investigações, se deparou com Nicholas Jégar, um pioneiro da hipóxia em ambientes de pouco oxigênio. Eu descobri Nicholas Jégar quando era muito jovem. Eu li seu livro aos 14 anos e percebi o quanto essa pessoa me fascinava. Ele compartilhava do meu interesse por atividades físicas, uma espécie de equilíbrio entre esforço físico e curiosidade intelectual. E eu gosto muito de praticar medicina de montanha por esta razão. Eu também gosto do lado excêntrico e aventureiro disso. E a chance de fazer algo que nunca foi feito antes. Nicholas Jégar, como Emmanuel Cochy, era médico. Fascinado por hipóxia, ele se colocou à prova para solucionar seus enigmas. Teste de função respiratória. Em 1979, ele escalou o topo dos Andes, no Peru. Ele viveu a 6.700 metros mais tempo do que qualquer pessoa na história, submetendo-se a exames médicos todos os dias, apesar do frio e do desconforto. A ideia desta experiência havia lhe ocorrido um ano antes no todo. No topo, Nicholas Jégar e seus companheiros se encontravam ao topo no Monte Everest. Estava um dia atipicamente belo no Everest. Com o peso de seus tanques de oxigênio nas costas, três franceses chegaram ao topo do mundo, 25 anos após a façanha histórica de Hillary e Tenzing. No topo, Nicholas Jégar e seus companheiros tiraram suas máscaras. 8.848 metros de altura. O topo do Monte Everest é o mais próximo que um homem pode chegar da estratosfera. O ar é três vezes mais rarefeito do que o nível do mar. Em outras palavras, o corpo funciona com três vezes menos oxigênio do que o normal. Até a primavera de 1978, ninguém no mundo havia respirado aqui sem um tanque de oxigênio. Os especialistas diziam que era impossível. Por uma hora e meia, Nicholas Jégar tirou fotos e conversou com seus colegas, observando-os com um olhar clínico. Foi interessante do ponto de vista médico. Fico surpreso que alguém se sinta tão bem assim nessa altitude. Estávamos sem máscara. Quando nos mexemos, ficamos completamente sem ar. Mas nenhum de nós está com dor de cabeça. Estamos muito confortáveis. Temos sorte por estar num clima tão bom. Não está frio. O sol é quente. Tem uma brisa vindo do norte. Mas estamos dois metros abaixo do sulco e mal dá para sentir. Tem uma brisa vindo do norte. Enquanto seus colegas se preparavam para descer, Jégar sozinho acendeu um cigarro. Foram os tragos mais altos do mundo. Não foi nada demais para ele, mas foi um importante indicador. Se ele conseguiu inalar a fumaça numa atmosfera tão pobre em oxigênio, é porque ele tem uma habilidade especial de suportar a hipóxia. Naquele dia, seus horizontes mudaram. Ele decidiu que ia voltar ao Everest. Não com uma expedição francesa tão oposta ao seu estilo, não. Desta vez, ele iria sozinho, sem tanques de oxigênio e pelo caminho mais difícil. A gigantesca face Sul de Lodze. Para enfrentar tamanho desafio, Jégar precisava preparar seu corpo para a falta de oxigênio e virar uma espécie de explorador da hipóxia. Ele passou os últimos 18 meses de sua vida trabalhando neste projeto. Nicolás Jégar escala desde que aprendeu a andar e ele vive sua paixão como uma espécie de seriedade destemida. Primeiro, ele fez seu nome como alpinista quando ainda era estudante de medicina. Ele é seguro, rápido e solitário. Quando recebeu seu diploma de guia em 1975, havia sido o melhor de sua turma na Escola Nacional de Esqui e Alpinismo. Aos 32, este médico iniciante era simplesmente um dos melhores alpinistas de sua geração. Ele descobriu o alpinismo de altitudes elevadas no Peru, 5 mil metros, 6 mil metros, e logo sentiu-se à vontade com baixos níveis de oxigênio. Nicolás Jégar voltou à Cordilheira Branca no início do verão de 1979, mas desta vez o apressado teve que aprender a ter calma. Ele queria aproveitar o tempo para pesquisar seu corpo e saber até que ponto ele resistiria à hipóxia. Sua meta era viver por vários meses no cume mais alto do Peru, Huascarán, com vista para a cidade de Juárez. Operação Sobreviver Sozinho em Huascarán, sozinho a 6.700 metros no cume mais alto dos Andes, no Peru. Operação Sozinho por vários meses, Nicolás Jégar monta acampamento em local com pouco oxigênio, onde o ar tem apenas 43% dos níveis normais de oxigênio. Médico e cobaia ao mesmo tempo, ele se expôs deliberadamente a condições que atrapalham o corpo. No meio da Cordilheira Branca, seu barquinho azul parecia estar flutuando no mar de ondas petrificadas. Um viajante destemido, Nicolás Jégar embarca para o desconhecido fisiológico. Como seu corpo reagiria? Tanto para o médico quanto para o alpinista, a resposta é repleta de incógnitas e surpresas. Mais do que qualquer coisa, a montanha é algo sensível. Ela tem uma ótima noção de si própria. Eu entendi com isso que quando você se submete a algo, uma aclimatação, você se sente mais forte e consegue prever problemas médicos. Como se aclimatar? Para a maioria dos mortais, é preciso abrir a porta para o mundo de pouco oxigênio. Pegue a primeira direita quando chegar em Chamonix, pegue o teleférico até Aguil-de-Midi, a quase 3 mil metros, e assim, em meia hora, você acaba no local cujo ar tem um terço a menos de oxigênio do que o normal. Francine e Virginie são enfermeiras que trabalham no hospital de Chamonix com o Dr. Cochi. Todo dia, eles lidam com o mal de montanha em seu trabalho e concordaram em escalar altitudes elevadas e descrever a experiência. Estou totalmente sem ar. Eu não achava que a 3.800 metros eu ficaria tão sem fôlego. Estou com dificuldade para respirar. Minhas pernas estão fracas. Estão sentindo as pernas moles? Não se preocupem. Vamos mais devagar. Vocês precisam começar a pensar na respiração. É muito importante. Se ficarem sem ar, vou seguir o ritmo de vocês. Por isso estou aqui. Tentem um ritmo regular e curto, principalmente se sentirem que terão dor de cabeça. Saímos de mil metros e chegamos rapidamente a 3.800. Vocês não se aclimataram ainda. Isso é normal. É um fenômeno que é completamente normal. Quando se entra numa atmosfera pobre em oxigênio, o corpo inicia uma espécie de plano de emergência. A respiração acelera e o coração bate mais rápido. Mas este reflexo protetor não é eficiente e consome muita energia. O corpo gasta seus recursos como um motor que está sendo acelerado. Para entender o mecanismo, é preciso olhar dentro do corpo. Oxigênio. O combustível do corpo desce até o interior dos brônquios. Ele atravessa as membranas dos alvéolos e entra no sangue. Os glóbulos vermelhos o transportam até o coração, onde o sangue é bombeado pela aorta e artérias para os órgãos e músculos. Quando falta oxigênio, o mecanismo para. Altitudes elevadas produzem um choque no corpo. A primeira noite costuma vir acompanhada de sintomas desagradáveis, enxaqueca, náusea, perda de apetite, insônia e vômitos. Francine sabe que o processo de aclimatação começará a ser um choque no corpo. que começou no instante em que ela saiu do teleférico e que seus efeitos são desagradáveis. Manu e Francine não se sentem bem? Que horas são? Duas horas? Podemos colocá-la na câmara hiperbárica um pouco. Isso vai ajudar. Não consigo respirar. Vomitei tudo e não sobrou nada. Tem que encher devagar, senão você passa mal. Tudo bem, Francine? Originalmente, isso era feito para tratar edema pulmonar. Usávamos apenas em casos de emergência. Pouco a pouco, percebemos que também podíamos usar para tratar o mal de montanha, quando as pessoas têm dificuldade na aclimatação. Podemos fazer uma ou duas sessões, durante a expedição ou durante a caminhada. Funciona bem. Fazemos tratamentos curtos com isso, antes que ocorram problemas mais graves. Começamos elevando a pressão. Em outras palavras, é como descer a montanha bem rápido. Isto é uma tabela de conversão. Estamos a cerca de 3.500 metros e, quando a câmara é inflada, equivale a 1.200 metros. É como descer de Chamonix pelo teleférico. Depois, 5 bombeadas a cada minuto para repor o oxigênio. Senão, você fica azul. E amanhã, não vai almoçar com a gente. Para se adaptar à hipóxia, o corpo de Francine deu início a uma transformação dolorosa. Uma hora na câmara fará esses sintomas desaparecerem por simular uma descida super rápida. Mas este efeito mágico é apenas temporário. O mecanismo foi ativado e o corpo está começando a produzir mais glóbulos vermelhos. Esta alteração é bastante dolorosa. Dentro dos alvéolos, o sangue logo será capaz de absorver muito mais oxigênio. Após duas semanas, o corpo encontrará um novo equilíbrio. Nossos órgãos vitais respirarão melhor. Esses sintomas são associados à aclimatação, principalmente o choque inicial do corpo com a queda da pressão de oxigênio. O corpo responde violentamente a princípio, com reações simples e primitivas. Híperventilação, aumento da frequência cardíaca, e isso resulta numa série de repercussões, modificações e, portanto, problemas. A frágil estrutura da aclimatação pode ruir até para os alpinistas mais experientes. Este Sherpa, sendo transportado quase inconsciente por seus companheiros, é uma vítima de hipóxia. Ele está sofrendo de um edema cerebral e não sobreviverá outro dia nesta altitude. Os alpinistas escalam o Himalaia há um século. Mas até os anos 60, os médicos não tinham conhecimento do que acontece com o corpo nessas altitudes. Várias fatalidades permaneciam inexplicadas. Hoje, a hipóxia é melhor entendida. Sabemos que o edema é uma forma aguda e muitas vezes fatal do mal de montanha. Mas isso não impede os alpinistas de continuarem explorando altitudes elevadas, arriscando suas vidas. A hipóxia prejudica o metabolismo do corpo até mesmo em nível microscópico. Nossas células sofrem. Às vezes, as células dos vasos sanguíneos começam a vazar. O plasma começa a inundar o interior do cérebro dentro do crânio. Isto causa o edema cerebral. Se nada for feito, aos primeiros sintomas, a morte pode ocorrer dentro de 24 horas. Mas a descida é um tratamento milagroso. O Sherpa doente é retirado de helicóptero e sobrevive. Para Nicholas Jäger, a altitude elevada era seu segundo hábitat. Sua expressão permanece indiferente, sem mostrar nenhum sinal de desconforto. Os 300 quilos de suprimentos necessários para a sobrevivência solitária durante vários meses são cuidadosamente arrumados na frente da barraca. Dentro, tudo é incrivelmente organizado. Jäger pensou em cada detalhe necessário para o registro de sua experiência. Logo que possível, ele monta sua câmera para filmar a sua rotina diária. O médico cobaia está se adaptando bem. Uma vez por semana, apesar do frio, ele se despe para um eletrocardiograma. Todo dia, ele realiza testes com sua respiração e registra vários detalhes no caderno para sua teste de medicina. Seu peso, alimento, observações sobre o sono e determinação. Ele trouxe alguns remédios, mas jurou não tomar nenhum a menos que fosse uma emergência. E ele mantém a sua palavra. As semanas passam devagar no topo de Uaraskã. Nicholas Jäger está tão bem aclimatado que sua experiência de sobrevivência poderia até se transformar no acampamento numa praia de areias brancas. A CIDADE NO BRASIL Assim que o tempo permite, ele vai até o topo de Waraskan para desfrutar da magnífica paisagem. Algumas pessoas se surpreendem ao me ver fumar como médico e como alpinista. Eu simplesmente digo, ninguém é perfeito. Sua aclimatação já está completa. O fato de ele não deixar de fumar é meramente um sinal de que tudo voltou ao normal. Seu check-up médico confirma isso. Eu vim aqui para estudar os efeitos debilitantes da altitude elevada e nada aconteceu. Eu durmo como um bebê. Eu não perdi peso. Eu como bem. E ontem eu trabalhei com a pá por quatro horas sem qualquer dificuldade em especial. Acho que deve ser pelo fato de eu ter passado muito tempo em altitudes elevadas nos últimos três anos. E acho que meu corpo desenvolveu um tipo especial de superaclimatação. O Dr. Jäger acredita ter vencido a hipóxia. Mas sua experiência tem um ponto fraco. Ele é o único objeto de seu estudo e não pode observar a si mesmo objetivamente. Aqueles que seguirem seus passos ficarão gratos em corrigir esta falha. O Dr. Jäger mostrou que um médico pode ser sua própria cobaia. Pode ser um alpinista e ao mesmo tempo fazer experiências com seu próprio corpo. É a combinação de ser um médico e um alpinista estudando como o corpo funciona que é interessante. E esse foi o legado que ele nos deixou. Foi assim que eu me vi dentro de uma câmara de descompressão. Que foi projetada para mergulhadores de águas profundas. Em 1997, após várias experiências em altitudes elevadas, médicos que seguiram os passos de Nicholas Jäger desenvolveram um experimento para estudar a hipóxia em laboratório. Eles passaram cinco semanas em câmaras de descompressão para obter uma aclimatação gradual e progressiva a altitude virtual do Everest e permaneceram ali por uma semana seguida apertados como sardinha em lata sob o olhar atento do professor Jean-Paul Richelieu. Como Jäger no Peru, o próprio Emmanuel Cochie opera a câmera para registrar o experimento. Ele filma a si mesmo diariamente, mostrando seu rosto às vezes inchado pelo edema cutâneo. Hoje, a 6 mil metros, está difícil continuar gradativamente. Já sentimos os sinais de problemas, algumas marcas de irritação, que eu acredito que devem piorar. Mas acho normal e é preciso lidar com isso. O primeiro dia é sempre difícil por causa da aclimatação, mas isso vai melhorando a cada dia. Eu estou todo formigando, eu não me sinto bem, eu estou sem energia. Sua cabeça dói? É, eu estou com dor de cabeça, sim. É como as enxaquecas oftalmológicas que você tem? Em termos de dor, sim. Está doendo atrás dos olhos, mas tudo bem. É uma sensação interessante. Eu tomei algumas pílulas que acabei de vomitar, então eu continuo com dor de cabeça, mas tudo bem. É uma aventura e tanto. Isso, respire. Nem sempre é fácil. Após 40 dias, o clima em Uascaran mudou. Uma tempestade sacode sem parar a pequena barraca. Eu gostaria de fazer esse registro lá fora, mas está muito frio. Eu perdi cerca de 2 quilos desde o início da experiência, o que é normal. Eu fiz um trabalho e tanto com os exames médicos. Coisas que, é claro, estão começando a ficar difíceis. Na frente da câmera, a cobaia parece bem, mas em seu caderno verde, ele começa a perceber alguns sinais de problemas. Acordei com dor à noite, um surto de falta de ar, breve, porém doloroso. A sensação de um tubo entupido impedindo que eu enchesse os meus pulmões. Fiquei um pouco ansioso antes de dormir ontem. Fiquei com medo de acontecer de novo a falta de ar da noite anterior. Estou visivelmente mais cansado, apesar da relativa diminuição de atividade. Pela segunda vez, observei uma queda na pressão sanguínea, que deve ser por conta da fadiga. Atenção, vai! Dentro da câmara de descompressão, as oito cobaias superaram a altitude de Uascarã. Observe esta imagem com atenção. Não está frio, não tem vento, estamos no topo de uma montanha virtual. O desconforto que vemos em seus rostos se deve unicamente à hipóxia. É, a marca de sete mil é difícil. Estamos com dificuldade para respirar. Sempre que dá, tiramos um cochilo. Estamos no terceiro dia agora. Ainda não acabou. Não acabou. É preciso ser autoconfiante na hidrosfera. Os monitores não podem mais entrar. Há uma diferença grande na pressão. Isso cria bolha. Bolhas no coração. É bem assustador. A hipóxia desregula o corpo. É como se cada célula sufocasse e não pudesse mais desempenhar suas funções. Os vasos sanguíneos que revestem os alvéolos começam a vazar. Esse é o edema pulmonar. Os pulmões se enchem de líquido e você começa a se afogar internamente em menos de 24 horas. A hipóxia desregula a se afogar internamente em menos de 24 horas. Estamos com vontade de vomitar. É agulha para lá e para cá. Uma amostra a 8 mil metros é morte súbita. Hoje é uma síncope neurocardiogênica atrás da outra. Uma amostra a 8 mil metros. Uma amostra a 9 mil metros. Uma amostra a 9 mil metros. É totalmente preciso outro pulmão. É como estar em outro planeta. Minha cabeça está dormente. Sensações muito estranhas, bizarras. No verdadeiro Everest, no cúmulo, ninguém fica lá tanto tempo. Você fica uma hora no máximo e tem que começar a descer. Sensações muito bizarras. Parece que injetaram oxigênio na minha cabeça. Está quase fervendo. Implacável, Nicholas Jégar segue sua rotina empoleirado no cume da Cordilheira dos Andes. Ele quebrou o recorte de resistência em altitude elevada e nunca perde uma chance de comunicar que está tudo bem. Dois quilômetros mais alto do que o cume do Mont Blanc, a experiência continuou. Após semanas de tempestades durante as quais ele ficou preso dentro da barraca, ele sai ao primeiro sinal de tempo bom, como se nada tivesse acontecido. A pilha de seu rádio acabou. Não há mais nada para ler. Restou somente a monotonia da rotina diária. Neve derretida, anotações e cigarro. Não há mais nada para ler. Resignado após um mês e meio em altitude elevada, o Homem de Ferro continua escrevendo. Nada irá impedi-lo de ganhar seu certificado por uma das mais audaciosas aventuras no Himalaia. O Homem de Ferro nuacią Vamos ao 1986! Vamos ao 8.1 vou-lheir! No 4.1 vou-lheir! No 5.1 vou-lheir! O Homem de Ferro coco Olha o que eu fiz. Eu estava tão fora de mim. Eu queria dizer, não posso falar, mas não consegui escrever. Me mostra. Não consegui terminar. Tenta escrever de novo. Veja se muda alguma coisa. Na câmara de descompressão a 8 mil metros, os altinautas não conseguem mais se aclimatar. O corpo chegou ao limite de sua resistência. A falta de oxigênio e coisas bizarras começam a acontecer. Eu entendo, mas você não vai entender nada. Me mostra. Essa é a sua letra normal? Claro que não. Estou tentando ler. Não consigo falar. Se você se concentrar, escreve melhor do que isso? Não, não. Sem condições. Estou furioso. Não, não consigo. É, você está com problemas pela falta de oxigênio. Acima de 8 mil metros, a aclimatação não é mais possível. O sangue fica com excesso de glóbulos vermelhos, que é chamado de policitemia, e é uma faca de dois gumes. A vantagem é que o corpo usa até o seu limite máximo o pouco de oxigênio que há. E a desvantagem é que o sangue fica mais grosso e mais viscoso, prejudicando a circulação. O sangue fica mais o que é que é o sangue fica mais grosso. E é o sangue fica mais grosso. No cume de Warascan, o doutor Jäger está sofrendo sobretudo de tédio. Em 15 de agosto, ele pensou nos turistas franceses presos nos engarrafamentos. Ele não fala com ninguém há um mês e meio. Sua esposa e duas filhas estão se preparando para voltar à escola a 10 mil quilômetros de distância. Ele alega estar feliz, mas sempre que a noite chega, ele fica apreensivo. Sozinho, no alto da atmosfera, ele escreve um livro intitulado Diário da Solidão. Entre uma tempestade e outra, Jäger se obriga a fazer exercícios. Ele realiza seus exames e sobe até o cume de Warascan para esquiar, mas seu coração não está mais ali. O cume de Warascan 55 dias se passaram. Dois meses, dois metros de neve. O gelo de Warascan quase soterrou o barco azul. Quando o médico se dirige à câmera pela última vez, o cansaço em seu semblante camufla seu tom de confiança. Clínicamente falando, não há nada de novo. Meu estado é absolutamente estável. Meu peso não mudou. Eu durmo bem. E por isso acho que não seja tão interessante prolongar esta estadia, já que todas as evidências indicam que fisicamente eu poderia continuar aqui por muito tempo. Após dois meses seguidos em Warascan, Nicholas Jäger está pensando em outros cumes, e é claro, o do Monte Everest. Em maio de 1978, cinco meses antes de sua subida, Reinhold Messner e Peter Hebbler foram os primeiros homens a alcançar o topo do mundo sem tanques de oxigênio. Em seus rostos, podemos ver a tensão desse esforço à beira da asfixia. Mas há também um sorriso triunfante. Até o último momento, médicos especialistas previram que eles não voltariam vivos. Nicholas Jäger também sonha com um triunfo parecido que ultrapasse os limites do possível. Enquanto desce o Warascan, após dois solitários meses a 6.700 metros, Nicholas Jäger sente a satisfação do dever cumprido. Ele sente que seu corpo resistiu à provação e que ele alcançou um estado de superaclimatação. Porém, ele esquece de um detalhe. Seus músculos enfraqueceram. Antes do fim da descida, ele desmaia, a vítima de uma forma extrema de fadiga que ele não consegue explicar. O incidente é ainda mais problemático por ter sido esquecido quando ele escreveu sua tese. Entretanto, sua perda de memória e lucidez é precisamente o efeito da hipóxia. Enfraquecido pelos dois meses sem oxigênio suficiente, o médico pioneiro já não consegue mais ver a armadilha que o aguarda. Ficar em altitude elevada por um longo tempo. Sabemos que as primeiras áreas do cérebro a serem afetadas são as mais delicadas. Sabemos que o autoconhecimento e a habilidade de julgar são suprimidas. A memória e todas as funções mais sutis do cérebro são as primeiras a serem afetadas. Temos que tirar o Felipe, ele não está bem. Ele tem oxigênio? Sim, ele tem oxigênio, mas temos que tirá-lo. Acontece rápido. Você pode morrer muito rápido. Observe-o, forneça ar. Não o deixe sozinho. Você vai ficar bem? Qual é o meu nome? Filipe, qual é o meu nome? Está com dor de cabeça? Não, mas eu não sei mais o seu nome. Entendeu agora por que algumas pessoas morrem? O cara larga a mochila e salta no vazio. Isso é anoxia cerebral. Não há oxigenação no cérebro. As funções mais sutis não ocorrem mais. O córtex deixa de funcionar e você para de reconhecer as pessoas. Estou tendo um edema? Não, isso não é edema cerebral, é anoxia. Seu cérebro não tem oxigênio suficiente. Já imaginou se acontecesse isso com você no topo do Everest e você tivesse que descer a pé? Iria morrer. O que ia fazer? Você não sabe. Andar de um lado para o outro? E se tivesse vontade de se atirar de lá? Com certeza muita gente já morreu desse jeito. Dizemos que elas caíram numa fenda. Mas não é bem isso. Elas surtaram. A 8 mil metros, o cérebro enfraquecido pode desistir de nós sem avisar. Essa é a armadilha mais perigosa criada pela hipóxia. Os altinautas entendem bem disso e estão colhendo os frutos de 20 anos de pesquisas e cinco semanas de experiência intensiva numa câmara de descompressão. Mas Nicholas Jägar não poderia prever a armadilha. Alguns meses após voltar de Warascan, ele estava no sopé de Lhotse, sentindo-se muito seguro. Sua grande ambição tinha prioridade. Ele queria escalar a imensa face sul e continuar até o Everest. Em Kipling, quando Kim viu o Himalaia pela primeira vez, ele disse, isso não é um mundo para os homens. Não é um mundo para os homens. Em Katmandu, Nicholas Jägar conversa com Bill Rosser, um cinegrafista americano que veio filmar Leopardos das Neves. Fascinado pelo doutor alpinista, Rosser o encontra na véspera de sua jornada ao cume e filmou esta extraordinária entrevista. Jägar responde em inglês sem se esquivar das perguntas importantes. Parece ambicioso, calmo e muito ciente dos riscos e seguro de ter vencido a hipóxia. Depois de dez anos escalando os Alpes, principalmente os Alpes e os Andes, eu quero ir mais alto, mais longe e ter mais dificuldade. Estou tentando usar o que tenho aprendido. Eu tento fazer o melhor trabalho possível. Eu não digo trabalho como algo desagradável, mas como algo agradável. É muito prazeroso quando você consegue, quando você chega ao topo. Foi exatamente assim quando eu estava no topo do Everest. Eu concluí meu trabalho, eu completei meu trabalho e foi uma sensação muito prazerosa. Eu passei cinco meses em Paris. Estava muito feliz em estar com minha família, encontrar amigos, beber vinho, porque eu sou de Burgundy e gosto de vinho. Mas depois de cinco meses, eu preciso de alguma coisa a mais. Seu pai o levava a Fontainebleau todo sábado para escalar. Ele já estava em seu ambiente em Fontainebleau. Ele era incansável e destemido. Ele foi uma criança solitária. Ele tinha poucos amigos e adorava a soledão. Nicolas passava as férias na casa da família. E lá, com seu avô, ele lia Tintin. E vale dizer que o avô tinha tanto interesse quanto o neto. E ambos sabiam trechos e capítulos inteiros de decor. E como seu avô era também aventureiro, ele construiu um dos primeiros aviões e possuía uma das primeiras fábricas de aviões de madeira. Eles, naturalmente, se davam muito bem e conversavam como dois aventureiros, sendo um deles um futuro aventureiro, é claro. Ele adorava quando ficava doente, porque o deixávamos sozinho e ele podia viajar para qualquer país, sair em qualquer expedição imaginária que quisesse. Ele não era meigo, talvez porque tenha puxado a mãe. Nós tínhamos um relacionamento muito bom. Ele não falava muito. Ele era uma pessoa muito fechada e isso era um pouco difícil. Bem, eu falo muito, então ficava difícil para ele conversar. Nos dávamos bem. Às vezes, ele ficava mal-humorado e interpretávamos isso como presunção, mas era mais por perfeccionismo. Ele queria conseguir o máximo das pessoas. Ele exigia muito de si mesmo e era muito duro consigo mesmo, mas era assim com os outros também. O desafio agora, o verdadeiro desafio, é escalar bem rápido com a menor quantidade possível de equipamento. Eu tenho que voltar em dez dias. Afinal, posso sobreviver por vários dias, mas não além disso. Eu tenho que voltar. Eu não posso ultrapassar duas semanas. De alguma forma, será possível para você receber assistência de fora? Não. Realmente, eu não conto com isso. Eu estarei a mais de 7 mil metros. Não dá para imaginar alguém indo me procurar. Sabe, a montanha é tão grande que é preciso estar extremamente preparado. Eu estou vivendo aqui há um mês no sopé de Lhotse e eu estou começando a me acostumar. Eu estou pronto para ir e feliz com isso. e eu estou começando a me acostumar, eu estou pronto para ir. Quando se está bem preparado, a pessoa não sente medo. Você fica concentrado, você tem uma muralha para transpor, você faz o seu melhor. Não é exatamente medo, é muito diferente. Fim da tarde do segundo dia de escalada. Nicholas Jäger monta acampamento. Milhares de metros abaixo, Bill Rosser, através de seu telescópio, o observa enquanto ele cava um buraco na neve e se instala para a longa noite. No dia seguinte, o cinegrafista segue um pequeno ponto nos declives congelados que ficam cada vez mais íngremes, até que um véu de neblina o encobre completamente. Quando se passa muitos anos nas montanhas, você acaba esquecendo completamente como é perigoso. Eu tenho que lembrar todo dia que aqui não é um mundo para homens. se esquecer disso, é como se você baixasse as mãos no boxe. É fim de jogo. É muito simples e é muito rápido. Nicolás Jäger foi declarado oficialmente desaparecido em 23 de maio de 1980. Jamais saberemos se foi a hipóxia que matou o pioneiro. O fato é que ele ajudou os médicos a estabelecerem o grau em que as altitudes elevadas são mortais, onde o homem não pode sobreviver por mais de 12 horas sem o auxílio de tanques de oxigênio. Hoje, inúmeros alpinistas seguem os seus passos, que vão até 8 mil metros no limite do mundo terreno. Alguns vão desaparecer. E seu único epitáfio será o poema de Baudelaire, As Queixas de um Ícaro. Eu quis do espaço em toda parte achar em vão o fim e o meio. Não sei sob que olho digno veio minha alma e o síndrome se parte. E porque o belo ardeu comigo, perdi a glória e o benefício de dar meu nome ao precipício que há de servir-me de jazigo. Versão Brasileira Áudio News A CIDADE NO BRASIL